Paz Paz é a minha essência O solo fértil Para as melhores sementes florescerem Antes de toda a criação Existe paz A paz Harmoniza E depois dela Alguma coisa bela e nova acontece Se eu começo o meu trabalho em paz Isso O tornará original Com o poder da paz Me torno simples Termino com os pensamentos excessivos Tenho tempo para me ver E criar novas experiências Assim como as águas são turbulentas na superfície Mais tranquilas na profundidade A medida que eu vou ao meu interior Encontro níveis de silêncio Me torno assim Uma semente de paz para o mundo Meu coração é calmo E calmo Consigo ser positivo e paciente Sob todas as circunstâncias Tenho equilíbrio entre agir E deixar que as coisas aconteçam E deixar que as coisas aconteçam pelo seu próprio movimento Sem interferir Acredito no melhor A paz Que pulsa dentro de mim É ativa E transformadora Por onde passo Levo a luz da paz Para a natureza Os rios As matas Os animais E todos os seres vivos Em paz Alcanço o mundo de silêncio Uma região luminosa Além da realidade física Chegando a essa dimensão de conforto A mente descansa No seu estado original O ator se liberta dos seus papéis E entra em sintonia com Deus Em sintonia com a criação Então Uma paz absoluta e completa acontece Tudo Tem início na paz Eu vim da paz Eu sou Paz Eu vim da paz Amém. Paz. Paz é a minha essência, o solo fértil para as melhores sementes florescerem. Antes de toda a criação, existe paz. A paz harmoniza e depois dela, alguma coisa bela e nova acontece. Se eu começo meu trabalho em paz, isso o tornará original. Com o poder da paz, me torno simples. Termino com os pensamentos excessivos. Tenho tempo para me ver e criar novas experiências. Assim como as águas são turbulentas na superfície, mais tranquilas na profundidade. À medida que eu vou ao meu interior, encontro níveis de silêncio. Me torno assim, uma semente de paz para o mundo. Meu coração é calmo e calmo. Consigo ser positivo e paciente sob todas as circunstâncias. Tenho equilíbrio entre agir e deixar que as coisas aconteçam pelo seu próprio movimento sem interferir. Acredito no melhor. Acredito no melhor. A paz que pulsa dentro de mim é ativa e transformadora. Por onde passo, levo a luz da paz para a natureza, os rios, as matas, os animais e todos os seres vivos. Em paz, alcanço o mundo de silêncio. Uma região luminosa além da realidade física. Chegando a essa dimensão de conforto, A mente descansa no seu estado original. O ator se liberta dos seus papéis e entra em sintonia com Deus. Em sintonia com a criação. Então, uma paz absoluta e completa acontece. Tudo tem início na paz. Eu vim da paz. Eu vim da paz. Eu sou paz. Eu vim da 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 paz. Amém.